Fala senhoras e senhores! Fábio Assunção saiu na porrada com seu melhor amigo. Temos uma notícia incrível de Vanessa Camargo se declarando antirracista porque brigou no Big Brother. Temos também delegado da Cunha. Porra, agora começou a ficar pesado. Delegado da Cunha. Porradaria. E acabamos de receber Daniel Alves. Cara, o Brasil é maravilhoso. É muita porradaria. Daniel Alves paga pensão de um milhão de euros. Não é pensão, paga fiança de um milhão de euros. Pensão é foda. Paga uma fiança de um milhão de euros para ter uma liberdade provisória. Esses são os assuntos de hoje. Aí você vai falar, nossa Maurício, esses assuntos estão em todo lugar. Não, a gente vai decupar de uma forma como você nunca viu. Aqui quem fala é Maurício Meirelles. Eu estou aqui com a equipe do Achismos, num link. Eles estão num bar ao lado aqui. E a gente vai bater um papo sobre esse assunto. E você pode participar. Ó, se você pagar 10 reais, você manda uma opinião sobre o assunto que a gente estava falando. A gente vai ler a sua opinião. Não importa como seja a sua opinião, a gente vai tentar entrar nela e decupar ela. Se você pagar 50 reais e botar um integrante, tipo a menina, o índio, é isso. A menina, o índio, o marcão, o mongo, qualquer coisa que você colocar. A gente vai tirar o cara 5 minutos, menos eu. Eu não posso sair, porque muita gente já está pagando para ser eu. E lembrando que a gente trouxe, da semana passada para cá, um integrante que pagou 50 reais de Brasília. Ele pagou, quero participar do projeto. Ele vai vir para cá daqui a pouquinho. Mas antes, vamos falar da Insider, que está patrocinando esse projeto. Obrigado, Insider, por realmente acreditar na gente. Roupa com tecnologia. Eu acabei de fazer um cupom de desconto que é o Maurício15 no mês do consumidor. No meu Instagram, você vai ver que Kate Middleton, que falamos semana passada, está usando o cupom de desconto Maurício15. Roupa com tecnologia. 15% de desconto. E no site você tem mais desconto para ter a cueca que abraça a bola, a camiseta que não desamassa, e a linha feminina maravilhosa, que é a Emily Usa. Fala aí, Índio. Posso falar um negócio, Maurício? Ficou barato esses 50 reais. O cara comprou passagem em cima da hora, de Brasília. A gente vai falar sobre isso. Ele tinha mais, ficou barato esses 50. Curitiba, é Curitiba. Vamos lá. Explica o que aconteceu na treta de Fábio Assunção e Daniel Alvim, que é o melhor amigo dele. A gente tem vídeo. Eu quero bater um papo. A gente quer decupar a treta. Não quer só falar da treta. A gente quer decupar. A gente vai entender o que aconteceu. Fala aí, Marcela, por favor. Em resumo, eles estavam num bar bebendo. Ok. E acho que começou um assunto sobre política. Foi o que eu li. Começou um assunto sobre política. E aí começou o problema, começou a confusão. E eu não sei em que momento o Fábio Assunção tirou o sapato. Tá. Pra tacar nele. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo que tá aqui. Vamos ver o vídeo. Temos vídeo? Na tela. Tá aí o vídeo. Pausa. Já quero começar com uma pausa. Pausa, pausa. Eu queria falar sobre quem são essas pessoas que mandam vídeos pro Léo Dias. Porque o Léo Dias, ele tem fute no mundo inteiro. Isso é uma parada que a gente tem que falar também. Como é que é? A pessoa tá vendo uma treta, ela fala assim, vou ajudar ou mando pro Léo Dias? Não, ele já explicou isso uma vez no programa. Ele paga as pessoas. Como ele paga? Então a pessoa manda pra ele, tem um canal, a pessoa manda pra ele. Por exemplo, eu tenho uma foto do Maurício traindo a Emily. Vou te mandar, você me paga 350 reais. Então, peraí, 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 peraí. Peraí. Depende. Traição, 350. Às vezes briga, mil. Tá em baixa. Tá em baixa. Mas tem coisas que eu quero falar que são importantes sobre esse assunto. Será que o Léo Dias já paga o Brasil inteiro antes pra ter? O Léo Dias podia fazer isso, porque hoje em dia tem tanta polêmica. Tá ruim esse negócio do microfone. Acho que é uma merda a ideia. Uma merda. Não tá não. É uma merda. O cara quer falar, ele fica tenso. E outra coisa, por exemplo, será que nesse dia, tipo, Dudu Camargo estava comendo cocô em Moema? E aí mandaram. Aí o Léo Dias olhou e falou, porra, tem uma briga do Fábio Assunção. Qual que é essa tabela? Briga do Fábio Assunção, ganha de cocô do outro. Tem a bolsa do Léo Dias. Exato. Tem uma bolsa do Léo Dias que eu queria saber, porque esse assunto foi o assunto que foi mais coisado. Fala aí, Indy, o que você ia falar? Eu esqueci. Pronto. Obrigado. Muito bom. A ideia de merda que aconteceu aqui. Continua o vídeo. Vamos ver o que aconteceu. Ok? Vamos lá. Olha lá, o Fábio Assunção é o que está de... Esquivou? Pausa. Puta que porra! Esse é o novo Fábio Assunção. Isso é legal. Toda a preparação do Fábio Assunção, porque eu vi o Fábio Assunção numa época que ele estava muito fodido, estava cagado, o negócio das drogas lá, não sei o que. Aí ele foi malhar. Para esse dia chegar, ele se esquivando maneirão. Foi o Fábio que esquivou? Foi o Fábio que esquivou, mano. Porra, parabéns, meu amigo. Uma esquiva lá, Anderson Silva, no seu auge. Olha lá, olha a esquiva do Fábio. Olha lá. Vum! Que isso! É isso aí. Chupa, bambam! A primeira coisa que precisa falar é... Tanto que eu queria falar um negócio sobre esse assunto. É uma treta de dois caras da esquerda brasileira. Ou seja, se esses caras são da direita, já teria Fight Music Show. Essa é a diferença da esquerda. Ela não capitalizou a treta. Se é na direita, o cara já empurra o outro e já fala, vou te pegar e tal. E eles já acabaram com a treta. Enfim, não teremos dinheiro envolvido numa briga com o resto. Fala aí. Mas eu tenho uma dúvida. Quem é esse cara? Porque na manchete estava ator famoso. E eu não cliquei na manchete. Eu não cliquei na matéria. Quem é esse cara? Ele é famoso mesmo? É um amigo dele chamado Daniel Alvim. Vamos continuar a treta que é interessante. Mas eu não sei também quem é. Não sabia nem quem era o Fábio Assunção. Mentira. Não sei. Olha lá. Aí já faz. Tá. O que é isso daqui? Isso aí depois é porque eles vão... Depois eles vão pedir desculpa um para o outro. Entendeu? Ali, ó. E o Chiquinho teve um xingamento que o Chiquinho gostou bastante. É maravilhoso. Que mistura um xingamento com uma indicação de incesto para a pessoa. Que é, enfia o seu irmão no cooler. Ele falou isso? Ele falou. Eu preciso falar sobre xingamento. Eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese que eu queria deixar claro. Momento é mídico. Tá muito legal. Tá demais. Parabéns aí. O Ao Vivo é maravilhoso. Que é o seguinte. A minha tese é... Quanto mais o trânsito é uma merda, mais os xingamentos são indiferenciados. Isso é uma coisa que eu queria escrever um livro sobre isso. É verdade. E eu imagino que eles são ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Porque para chegar, enfia a sua irmã no cu... Exato. Seu irmão? Seu irmão. Enfia a sua irmã no cu é porque alguém fez um viaduto recente num bairro próximo. A briga foi na Consolação, aqui em São Paulo. Mas o Fábio Assunção é carioca. É um trânsito muito ruim. É. Então ele já deve estar envolvido nesse assunto. Vamos lá. Vamos ver agora o pedido de desculpas. Temos áudio do pedido de desculpas. Só perguntar uma coisa para você. Pode. A briga foi política, correto? Não sei. Correto. Ele falou que a briga foi política. Quem que estava do lado de quem ali? Para a gente saber. O Fábio Assunção é o quê? Ou a Daniel Alvinha é o quê? Para a gente saber quem que está ganhando nessa luta. Cara, eu só sei que é o seguinte. Eu preciso falar sobre a briga política em 2024, que é muito atrasada. Acho que é uma coisa muito em 2022. Porradaria entre amigos ficou até 2019 e 2020. Sim, sim. Acho que pós pandemia... Tem um 22 aí. 2024 não é momento de brigar entre amigos. Não, está fora de moda. Ou seja, talvez eles não sejam tão amigos assim. Talvez eles estejam sem se falar desde 2017. Não é, Maurício? Sabe o que é? E aí estava represado uma série de assuntos. Às vezes a treta ali foi sobre Adamares. Já saiu, mas está guardado. Mas isso é coisa de gente idosa, né? Gente idosa que faz as coisas atrasadas da moda. Entendeu? Por exemplo, gente idosa que usa calça boca de sino. Gente idosa que usa Dudalina ainda. É, mas o que eu sinto ali é que tem uma treta de amigos, né? Que obviamente se não tivesse saído em tudo que é lugar, ninguém estaria... Eles não estariam amigos de novo, né? Porque foi isso que aconteceu. Eles brigaram, saiu na mídia e aí depois no dia seguinte tem um vídeo aqui de pedidos de desculpa que eu quero analisar esse vídeo passo a passo para a gente ver... Não, isso daí é treta. Isso daí é treta. Já acabou a treta? Já acabou a treta. A treta foi só aquilo. A treta foi só aquilo. Irmã, é stories. É stories. Stories. É treta stories. Bateu... Agora entendi porque só valeu 350 reais, porra. Por quê? Puta vídeo de 10 segundos também. 350 foi bem pago. Como assim 350 reais? Não foi 350 reais que ela trouxe. Não, foi uma tabela, eu não sei quanto que ele pagou por esse vídeo. Entendi. Quanto será que foi? Quanto será que foi o vídeo? Quanto será que foi esse vídeo? É, quanto será? Isso é muito bom essa informação. Quanto será que o Léo Dias pagou por esse vídeo é muito importante. Temos o pedido de desculpa? Põe aí na tela, Leone, que a gente vai analisar o pedido de desculpa. Tá aí, ó. Pausa, pausa. Já começa uma parada que eu achei muito interessante, que é até na hora de uma treta os caras querem botar a biblioteca atrás. Porque, não precisa falar da biblioteca. A biblioteca é um patrimônio da esquerda brasileira. Você tem que botar a biblioteca até em treta. Eu estudei. Só que os livros é Tretando Entre Amigos, Aristóteles Fala Sobre Briga. Arte da Guerra. Arte da Guerra. Os caras têm os livros pra treta, livro pra falar de política e tal. Vamos ver o assunto. Deixa eu ver o que aconteceu. Bom, tá sem o áudio. Sem o áudio. Tá maravilhoso. Hoje tá, parabéns aí, a equipe. Os caras chamam atenção na frente da galera. Da Tena, né? Da Tena, né? Não, mas enfim. Consegue resolver aí o áudio enquanto a gente fala? Foi o seguinte, os dois, então, saíram na porrada e os dois resolveram, de alguma maneira, fazer um vídeo pra tentar curtir ou não. Quem nunca também já brigou com um amigo e no outro dia estava de boa? Mas não é assim, cara. Tu nunca caiu na mão com um amigo e depois tava abraçando, tomando cerveja? Não, cara. Essa é a minha tese. Essa é a minha tese. A minha tese é a seguinte. Se a porrada fosse realmente verdadeira, fosse uma porrada de verdade, não teria amanhã a gente vai se encontrar pra almoçar. Não, tu acha que foi fake? Não, não foi fake. Mas foi tipo assim, caralho, vazou. O Fábio Assunção deve ter olhado e falado assim, eu não aguento mais a galera encher o meu saco. Vamos fazer um vídeo, pelo amor de Deus. O cara, beleza. Puta, eu tava bêbada, tudo isso aqui. É quase como, essa treta que a gente tem geralmente tá começando a aparecer publicamente. O que vai fomentar as pessoas a não brigarem mais. Uma coisa que eu tenho certeza é que o Fábio Assunção odeia celular, porque... Vários traumas. Toda hora tem um celular, o Fábio Assunção tá mijando na rua, o Fábio Assunção mijando, ele, caralho, ele odeia Samsung, odeia iPhone, ele, caralho. E tudo que acontece de errado, é uma merda. Para pra pensar, a gente vai começar a fazer com que as pessoas famosas só apareçam num Big Brother da vida. Tipo, a pessoa vai falar, cara, eu não posso fazer nada, nada que vai ter alguém filmando. Quantas brigas a gente tá sendo evitadas porque pessoas estão com o celular ao redor? Quantas vezes deve ter sentado, sei lá, eu... Que vontade de dar um socão na cara do cara. Eu acho, o completo contrário, desculpa até a discordância completa de vossa senhoria. Entretanto, todo mundo hoje quer brigar pra ser filmado. A briga aumentou. O like na briga é muito grande, índio. Mas você acha que vai sair uma peça... Vem aí o O Lutador com o Fábio Assunção. Não é, os caralho... Tu acha que não? Não acho. Não, ele tá constrangido. O Fábio Assunção tá sempre em briga. Eu acho que é diferente do... O Fábio Assunção é diferente porque ele tá sempre em briga. Ele tá sempre em briga. Mas e o amigo famoso? Será que não é isso? Será que não era pra bombar o amigo famoso? Não tem... Cara, mas que coisa merda pra bombar. Vou sair na porrada com você. Caralho, Maurício, me dá um soco pra eu bombar. Entendeu? Será que chegamos nesse... Pô, se tu me dá um soco... Não é, não é. Desculpa. Se fosse pra bombar... Se isso fosse pra bombar, teria o Fight Music Show do Fábio Assunção. Mas vem aí. Mas vem aí. Agora eu lhe pergunto. Não tem vem aí. Os caras abraçaram... O Popó, que é mais amigo do Bambam, ficaram fingindo. Oh, eu te odeio, Bambam. Os caras tiveram... Isso daqui é um pedido de desculpa engolido. Vamos lá fazer o vídeo. Mas às vezes não é o Fight Music Show, porque é uma galera mais global. Não é Fight Music Show. Às vezes é a capoeira. Canal Combate. Não sei. Temos o vídeo? Dá pra gente assistir? Como é que estamos com isso? Porque o vídeo tem muita coisa importante nesse vídeo. Vamos lá. Vamos ver se entrou agora. Bom, na sexta-feira a gente... Na verdade eles estão... A leitura labial, vamos lá. Leitura labial... Na verdade esse vídeo tá interessante que eles postaram sem áudio. Justamente pra ideia de dois amigos juntos assistirem e entenderem. Exato. Entendi. Fica aí. Só pra saber, é ao vivo. Leor, a gente vai conseguir áudio. Se não conseguir, eu já falo pra galera que não vai ter áudio e a gente vai por aqui. Vai ter? Ele é lutador, ele é guerreiro, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Aí eu te pergunto, qual a pessoa, Chiquinho e Maurício, essa pergunta é pra vocês. Qual pessoa daria um soco na sua cara e você bombaria mais? Eu bombaria mais? É, é, pô. Pense o seguinte, o Whindersson... Mas ele não acertou o soco. Não, o Fabio Assunção esquivou. É, que daí? O Fabio Assunção esquivou. Ele esquivou da fama. Porque podia estar mais famosa. É a melhor se tivesse tomado? É, claro. Porra, uma desculpa com o olho roxo é muito... É, mas muito mais atenção. Tô com o Marcão. Tô com o Marcão. Quem você aceitaria tomar um soco? Essa é a pergunta, Maurício. Ninguém. De ninguém? Ninguém. Ah, que isso. Minha dúvida não é essa. Minha dúvida é... Tá de dois caras. Cara, eles estavam no meio de uma rua. Eles não estavam num restaurante. Ou seja, essa treta foi se arrastando do restaurante até essa rua. Pois é. Será que essa pessoa estava no restaurante e falou, a porrada vai chegar ali na Augusta? Sabe se o cara já sabia. Entendi. E já tem um link, ó. Vai aí, ó. Seguinte, o Fabio Assunção tá indo puto. Sim. Bebeu duas caipirinhas. Do jeito que tá cambaleando, chega na Augusta. É tipo isso, né? Será que o Léo Dias tá nesse nível... Ele tá. ...de entretenimento? Que ele já tem o... Léo, seguinte. Léo, 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 seguinte. Manda o moto, mototáxi pra lá. Léo, Léo, olha assim, ó. Acabei de ver. O Fabio Assunção levantou meio puto. Já prepara um cara aí na Paulista, perto do Trianon. O cara já tá aí. Ele tá nesse lugar, porque esses dias, eu não sei se vocês acompanham isso, eu ligo a TV e está Léo Dias debatendo com Cariuxa. Ex-Fazenda. Uma mulher que foi até cancelada. E aí vem minha dúvida. Será que o Daniel Alvim, que é o ator, que é amigo do Fabio Assunção, não é um cooptado pelo Léo Dias? Será que o Léo Dias... Porque se eu sou o Léo Dias, eu faço isso. Eu chego, por exemplo, num cara e falo assim, fulano, irrita o Fabio Assunção. Cleide, você filma, manda pra cá. Amanhã eu tenho o Fofocalizando, duas da tarde ao vivo e eu começo a desconfiar dos meus amigos daqui. Porque amanhã, se o Léo Dias chega pro Índio e fala, Índio, o Índio topa qualquer duzentos reais. Qualquer duzentos reais. Índio, toma duzentos reais e provoca o Maurício em Moema. E aí tem uma equipe esperando. Sabe o que é o lance? Agora eu tô pensando uma coisa. Será que não é o Léo Dias que monta o cast na Fazenda? Porque é sempre assim... Será que o Léo Dias... Criando a porra toda... A única coisa que o Léo Dias... Ele tem uma agência e pega essa galera toda. O Léo Dias é a Mind Gente. É a Mind Gente. Só que o portfólio é furacão da CPI. Segura essa gato do metrô. Segura essa gato do metrô. O Léo Dias cria toda a porra. O Léo Dias só não tem controle sobre o Big Brother. E muitas pessoas vão pro Big Brother pra fugir do Léo Dias. Porque ela fala, eu sou queimado, mas eu sou queimado eu mesmo. Não é o Léo Dias que tá me queimando. É o que eu tô vendo, é o que eu tô analisando. Como é que estamos aí? Vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir a treta. Bom, na sexta-feira a gente saiu. A gente foi jantar juntos. Pausa, 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 pausa. Carinha de ressaca. Os dois juntinhos lá na ressaca. Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Volta lá, rapidinho. Sabe o que que é isso daqui? Pessoas acostumadas, mal acostumadas com televisão. Porque assim, certeza que ele botou o celular em pé, falou, não, ficou bom. Deitado. Fábio, vem um pouquinho mais pra cá. E o Fábio meio com raiva. Botou deitado. Vamos lá. Não tinha apertado gravar. Começou de novo. É o segundo take. Sacou? É. Se páres gravaram um vídeo inteiro muito melhor que esse que não gravou, ficou gravado uma estante. E porra, não gravou eu. Isso daqui, então assim, mostra o que? Que a treta ela não foi combinada. Uma treta combinada... Ia ter um ângulo melhor. Porra, já ia ter. Já ia ter patrocínio. Não vende. Já tá insider atrás. Essa combinada não vende. Fábio Assunção ia falar, a gente brigou, inclusive queria falar, a camiseta do Daniel, incrível, cupom Daniel12. Tentei rasgar, não rasgou. Combinado tem patrocínio. Isso daqui foi de verdade. Isso daqui foi de verdade. Continua a treta. Vamos lá. Aí eu pedi desculpa. Pausa. Pausa. Um monte de questões foi pra política, só que ele não falou as questões. E aí, cara, esse dinheiro eu pago. Quais foram as questões? Porque a gente tem que saber o que motivou um soco... Cara, os caras são amigos. O quanto que o Fábio Assunção e o Daniel Alvim, que são artistas, já ouviram de comunista, fascista, nazista. O comunista já não tá ofendendo mais. O nazista já não tá ofendendo mais. O que leva uma pessoa a se ofender por política em 2024? Boa questão. Aonde que eles... Qual o caminho que eles... Onde que eles chegaram? Será que eles são... Será que eles são... É uma coisa interna do PSOL que a gente não tá sabendo? Que é uma secretaria de esportes? É alguma coisa que não tá já no imaginário popular. Eu acredito nisso. Eu não sei, alguma coisa... Eu tô indo pela cabeça do idoso, tá, Maurício? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que alguma crítica à Lei Rouanet. Porque o idoso tem isso. Será que o Daniel Alvim meteu um ar? Mas também você só tá aqui... Você só tá vendo essa caipirinha com a da Lei Rouanet. Eu não acho, eu não acho. Eu não acho. Porque ele... Você que tem sugestão, qual foi o motivo da treta? Dá 10S que a gente vai ver. Porque assim, eu acho, real mesmo assim, que Lei Rouanet, Fábio Assumpção já tá acostumado... É igual quando vem o Pabllo Marçal, a gente entrevistou o Pabllo Marçal aqui. Vem o Pabllo Marçal aqui, eu vou perguntar pra ele. E aquela história da montanha? Ele já tem todas as respostas prontas. É isso. Lei Rouanet não gatilha mais artista. Tem que ser alguma outra coisa. Eu não sei, do tipo, sei lá, talvez a questão seja, seu filme é uma merda. E ele falou, foram questões políticas que a gente... Que ele não pode falar. Pegou no ego. É ego, velho. Não foi questões políticas. Aí ele falou questões políticas que a gente fala, ah, todo mundo briga por política. Na verdade foi, caralho, seu mocacin tá uma merda. Meu mocacin tá uma... É, por isso que ele tava sem... Esse mocacin? Puta, né? Aí ele sai sem o... Nossa, Fábio Assumpção, usando regata com 60 anos, o coi que é? Porrada. Não, foi por uma questão política. A Damaris. Aí todo mundo fala, parabéns, a esquerda está se juntando com... Não sabemos. E uma questão que eu tenho é, esse pedido, desculpa, foi logo no outro dia? Foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Então, como é que essa briga não causou tantos danos à amizade? Porque foi uma desculpa rápida. Porque se eu e tu brigamos, a gente demorou... Aquela vez que a gente brigou. A gente brigou. A gente brigou. A gente brigou. Mandei o Marcos tomar no cu e deu merda. A gente ficou uns dois, três dias sem se falar. Não, mas não, ficamos menos. Menos? Menos, Marcos. Menos. Então eles estão certos. Menos. Eu queria entender qual é a escala da briga e a escala da desculpa. Da desculpa, é. Por exemplo, vamos lá. Se eu chego aqui com um índio e falo assim, vai tomar no cu. Beleza. Merece um pedido de desculpa para fazer vídeo? Não. Até qual o limite? Depende. Depende. Se fosse assim também estava fudido. É se fosse assim porque também você... É um 100 vídeos que você tem que mandar. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Uma galera todo dia fazendo vídeo com ele. Passou dia eu estou gravando um story, galera, desculpa. Eu vou até ter nome genérico. Flávio. Nem tem Flávio. Vou gravando. Tem algum Flávio que eu vou xingar. Não, porque pensa. O que motiva um pedido de desculpa público? Eu acho que é a porradaria. Pública. Entendeu? É. Ah, porradaria pública. Se filmou porradaria, tem que filmar a desculpa. Agora, se deu porradaria na interna, aí a desculpa é na interna. Entendeu? Então, mas é que tá. Se não tivesse sido filmado, eles estariam batendo esse papo? Eu acho que não. Ou seja, eles estariam brigados. Ou seja, seus amigos começaram a tretar, joga no YouTube. É uma bela dica. Se você quer resolver uma questão familiar, seu pai tá brigando com o teu irmão. Filma. Joga no YouTube. No dia seguinte, então, galera, desculpa. Filmar é o que gera desculpa. Você falando assim, eu penso que até o Léo Dias é um grande cara pra amizade no Brasil. O Léo Dias tá fazendo o Brasil se abraçar. Porque quando sai no... Por exemplo, o cara traiu, vai pro Léo Dias, no dia seguinte ele tá pedindo desculpa pra uma mulher. Tá pedindo desculpa, tá falando que nunca mais vai fazer. O Léo Dias tá fazendo o Brasil. E não só o Léo Dias. BBB, vou falar daqui a pouco sobre isso. Põe aí, Leone, continua o vídeo, por favor. Vambora. Fala. Deu gatilho. Deu gatilho. O Fábio, que é meu irmão, colocou alguma coisa que... São amigos. Dá pra ver que são amigos. Na hora ali eu perdi o controle, a gente virou uma discussão, uma discussão e... Pausa. Quem perdeu o controle foi o cara, foi o Barba. O Barba perdeu o controle. O Fábio só tava esquivando. E tanto é que o Fábio fala, que isso, o cara tá maluco, cara. Ele fica meio que indignado. Então, mas pensa na cabeça do Fábio Assunção e ele fala, puta, eu tô entrando numa polêmica por causa que o cara se descontrolou por um gatilho que eu não sei. Essa coisa de gatilho, você tem que falar de gatilho. Eu acho que a gente tem que começar a tatuar os gatilhos. Porque eu não sei qual é o gatilho do índio. Eu chego e falo assim, olha aquele vira-lata. Vira-lata? Meu pai me chamava de vira-lata. Fudeu, eu não sei. A gente tem que saber os gatilhos das pessoas e as pessoas têm que... Tatuar os gatilhos é interessante. Todo mundo devia tatuar os seus gatilhos e aí a gente olhar pro braço do cara. Posso chamar ele de filha da puta? Ah, tá de boa. É, exato, exato. Eu já fiz uma mina chorar por causa de sopa. A mina falou, vou comer sopa. Eu falei, porra, de novo. Ela saiu chorando. Tá vendo? Mas aí, mas aí não é o que tu fala, é como tu fala. Tá falando, idiota, sua babaca. Porra, meu. Dois dias de sopa não dá. Sopa nem é jantar, não dá. Ele ligou um gatilho. E aí eu fico pensando na cabeça do Fábio Assunção que tá assim, caralho, velho. Eu vou entrar de novo numa... O Fábio Assunção, naquela esquiva, ele pensou, perdi um filme. Sabe assim? Sim. Puta, não vou ser chamado pra novela de novo. Aham, aham. Mais um ano malhando e tenho que fazer vídeo malhando. Sabe assim? Sim, sim. É uma merda pro Fábio Assunção. De verdade, eu preciso usar um termo, que é o termo empatia. Eu tenho muita empatia pelo Fábio Assunção. Eu também. Eu queria trazer o Fábio Assunção aqui, queria fazer um achismo do Fábio Assunção. Porque é uma merda pro Fábio Assunção agora. Porque ele ficou muito estigmatizado por causa de uma porra de um negócio que aconteceu na vida dele. Pessoal, uma merda. Cagou a carreira dele, o caralho. Aí ele chegou e falou, mano, eu vou tentar. Se recuperou. Maluco, o cara tava malhando mais que todo mundo aqui de manhã pegando peso. Mostrou que ele é um cara capaz. Ele é foda e tal. Aí chega. Você tem certeza que o Fábio Assunção não ficou puto com o Daniel? Ele falou, irmão, velho, eu tô todo dia malhando perna. Você tá louco de você querer brigar comigo na paula? Você vai me fuder muito. Ele vai ter que me balhar de novo perna. Tudo de novo. Mano que vem vai voltar. No carnaval as máscaras do Fábio Assunção. Eu tô pensando. De novo. Eu tô todo de novo. Aquela esquivadinha. Vai ser dupla agora. Ele falou, mano, talvez esse cara falou, sua mãe é uma puta. Ele falou, eu vou bater nele. Mas aí vai ter máscara de carnaval. Vai ter máscara de novo. Eu não vou. Eu não vou bater. Não vou bater, velho. Agora, se o Fábio Assunção tiver aí com um vilão de novela já programado e meteu essa briga pra... Ou o contrário. E se isso que gera um vilão de novela... Ele gera, Maurício. Gera. Porque é isso também. Porque até Rafa Cali matua, entendeu? Antigamente, o laboratório era o seguinte. É aquela coisa assim. Cara, eu vou... Eu quero ir pra um papel mais dramático. Aí você vai no Jô Soares. Antigamente eles falaram, não, agora eu tô querendo mudar um pouco a minha carreira e pra um papel mais dramático. Aquela coisa toda. Hoje, é o que você faz no dia a dia. O cara fala, tá perfeito o papel pra você. Talvez, Fábio Assunção, que era um vilão. Um vilão não. Ou um mocinho. Não sabia. Eu acho que o gatilho foi briga de família, porque ele manda enfiar o irmão no... É, tá muito descobrido, hein? É, enfia seu irmão no seu cu. Então eu acho que o Fábio Assunção... Faz sentido. Será que o Fábio Assunção teve alguma coisa com o irmão? Mas quem mandou o outro enfiar o irmão no cu? O Fábio Assunção... O Fábio Assunção usou a palavra... Enfia seu irmão no seu cu. Mas como é que enfia um irmão no cu? A gente tem que falar, né? Não quero imaginar isso. Não dá pra enfiar um irmão no cu. Eu acho que é uma boa pauta pra mais 40 minutos. Porra, você vai enfiar um irmão no cu? Não tem como. Será que o irmão dele tá concorrendo a cargo político e por isso foi a briga política? Porque seu irmão é um merda, não tem como ele ser vereador. Peraí, procura aí. Político com sobrenome Alvim. Boa. Político. Qual o nome do ministro da comunicação antes? Não era o maluco Alvim? Maluco! É? Cara, descobrimos tudo. Qual o nome da estação da linha vermelha do metrô que eu não sei o que? Arturo Alvim. Pronto. Os caras tão... Tem coisa aí. Ministro da o quê? O ministro da comunicação antigamente era uma coisa Alvim. Ah, o da Alvim? Não, não. Era o cara que falaram que tava fazendo propaganda nazista. Eu nem sei quem eu votei, você vê nome de ministro. Manda aí no chat aí. A galera falou que... Ah, tavam fazendo propaganda nazista que era o cara que fez um vídeo. Paulo César Rezende Alvim. Hum... Não era isso. É em G. Tá, tá aparecendo. No nada. Fala, Paulo César. Fala, galera dos altos. É outro ministro. Eu não quero esse, eu não quero esse. Já tô daqui a três anos, então, Monark. Tava num podcast ao vivo. No final... E aí o Paulo César Rezende Alvim me processou. Maurício, abreviando, fica Paulo Alvim. É o Paulo Alvim? É. Então, beleza. Então, continua. Eu tô fazendo o nome todo, cara. Então, eu posso estar no Monark de qualquer maneira. E ele é da comunicação, esse cara? Ele era da comunicação. Paulo Alvim. Ligação com o Daniel Alvim. Foi seu irmão. Enfim, seu irmão no cu. Ele não é meu irmão, mas seu sobrenome é Alvim. Pá, porrada, treta, tira o chinelo. Não sabemos ainda o motivo. Eu não quero falar isso, não. Ainda bem que saiu da tua boca, irmão. O quê? Nessa treta aí, ó, galera. Foi ele, hein? Falei nada. O microfone tá mutado. Continua lá o vídeo. Vamos lá, por favor. Vamos terminar o vídeo. Tamo no meio do vídeo. Pouco longo. Pediu desculpas. Tá brincando a respirada, né? Nos encontramos no dia seguinte. Almoçamos. Ficamos juntos. Pausa. Porra, peraí. Foi legal. Eles almoçaram. Eles saíram na mão na madrugada e meio-dia já tava trocando uma ideia boa. Tá igual a condenação do Daniel Alves. Exato. Daniel Alves foi condenado por um crime. Aí agora tá tendo a liberdade provisória. Aí tu vai ver a liberdade provisória, assim, ele não pode sair da Espanha, ele não sei o quê, não sei o quê. Aí tu fala, pô, tá do caralho pro Daniel Alves. É tipo isso. Os caras brigaram. Dizem o seguinte, fomos almoçar, fomos lá no Madeiro, comendo. É. Almoçamos pra caralho. O pôs. No final é o pôs, pôs. O pôs, pôs. O pôs-briga tá muito calminho. Na minha época era um negócio maior. Eu não quero mais te ver, cara. Não sei o quê e tal. Mas eles tão trazendo, talvez, o papo que a gente tá decupando, que é o mais importante aqui dentro, é como resolver uma treta. É um machismo maravilhoso. Trazer os dois aqui e falar, como é que foi? Pô, isso. Eu adoraria. Não vão vir. Não vão vir. Não vão vir. Não, mas pode vir. Mas eles não vão querer. Mas é muito legal. Olha que ensinamento. Legal, legal. Os caras saíram na porrada. Vamos lá. Como é que é você saindo na porrada? Tu sai na porrada. Quanto tempo leva? A minha última porrada foi com um amigo meu. E aí eu merecia, tava zoando na sala, dando uns pedala robinho nele. Não pode falar mais robinho, né? Aí tava dando uns negocinho nele. E aí terminei o trabalho, ele veio e deu um soco. Não pode mais falar robinho. É o negócio que você criou. É politicamente incorreto. É politicamente incorreto. É, não vou dar essa moral pra ele. Não pode falar. Eu é outro jogador que pedalava, pra gente falar. Pra atualizar. Pedala de minha. Porque teve a pedalada. É isso. Entendi. E aí ele veio e deu um soco. Só que eu não podia brigar, porque eu tinha questão, enfim, de... Tinha esqueminha na escola, não podia brigar. E aí eu fiquei, falei, já tô te esperando lá fora. E aí eu fiquei no ponto de olho esperando ele. E aí eu lembro até hoje, mano. Veio meu ônibus, eu vi ele saindo. Falei, cara, a gente é brother. Não tem por que a gente brigar. Eu peguei o ônibus no outro dia. Não, mas a questão não é. Você não bateu. A história do índio nunca tem... Eu vou explicar uma coisa pra audiência que talvez elas não saibam. A história do índio é sempre... Ela começa bem e acaba mal. E é exatamente por isso que o índio vai sair agora e vai dar lugar para o Arthur, que pagou R$50,00 semana passada e hoje faz parte. Vem o cara me tirando R$2,00. Vem pra cá, vem pra cá. Arthur, você tem três minutos. Senta aí. Maravilha. Senta aí. Arthur que pagou R$50,00 o chat semana passada. R$8,00, exatamente. Eu não quero entrevistar, senão eu viro o Zuckerman. Só entra aí e tá junto. O que você achou do caso? Pode falar pra mim. Você que é a audiência, o que você achou do caso do Fábio Assunção? Que a gente não terminou o vídeo. Mas vamos lá. Cara, eu vou te falar. Eu tava ali ouvindo. Eu tenho duas ideias. Primeiro, o que aconteceria se ele se... Tipo, o cara veio de longe. Você via que ele vinha socar a dois metros. E se ele revida? Ele segura e revida. Ele vira o agressor. Então, pode ser que ele... Ah, tem muita coisa que passar na cabeça hoje. Pode ser que o soco veio e ele falou... Revidar vai dar problema. Esquivar, acho que esquivar... Mas dá tempo de pensar isso tudo? Claro que dá, cara. Ou será que ele já está pré-disposto a não brigar com ninguém? Será que tem uma psicóloga que fala... Fábio, aquele do sargento pegou mal. Lembra que ele tá assim... Chama o sargento! Ah, é verdade. Você não vai mais revidar. Você não vai mais gritar. Será que a cabeça do Fábio Assustor já tá assim... Mano, tá sempre alguém me filmando? Eu vou estar sempre de boa. Eu vou estar sempre quieto. Mas pensa o seguinte... Aí tu tem níveis. Se ele pega, revida, acerta o soco normal. Beleza. Se ele pega, revida e derruba. Porque o cara fez uma... Ele fez uma situação. Sim, sim. Então, ou seja... Ele fez e ele faz legal. Quando eu brigava... Nossa, como eu brigava. Meu Deus. O que eu pensava, Narcim... Se eu der um soco muito forte, derrubo. Se eu segurar, ele fica. Então, ou seja... Eu queria que vinha de longe. Por isso que o ideal... Desculpa, eu preciso falar. O que a galera está fazendo com o Music Fight Show lá... É muito inteligente. Porque assim... Cara, vocês vão tretar. Vamos fazer dinheiro com a treta. Entendeu? Eu queria... Será que vai ter o Music Fight Show da esquerda, que é amizade? Então, assim... Os caras brigaram. Depois eles vão no ringue e se abraçam. Bom... Abraçam a arte. Quanto tempo eles vão se abraçar? Quem abraçou primeiro, ganha. Sei lá, vai ter alguma coisa dessa galera. Porque hoje em dia, para mim, a grande treta é a capitalizada. E outra coisa que você ia falar, você falou que ia falar duas coisas. E já está melhor que o índio. Não. Não, vou defender o índio. Daqui a pouco você vai ter que fazer um vídeo e pedir uma desculpa para o índio. Não vou fazer. Vai ter que fazer um vídeo... Você e o índio ali falando que a gente é amigo. Isso aqui é tudo marketing. Tudo marketing. Mas fala aí, meu. Eu gostei da sua visão. Você falou o seguinte. No dia seguinte, ele já fez as pazes. Isso. A mulher. Se eu... Amor. Espera aí, bom. Amor, só uma ideia. Bom, bom esse ponto. Amor, assim, eu brigo com alguém. De noite. Vai, meu melhor amigo, alguma coisa. Ela fala assim... Isso é mulher. Para que tu vai ficar brigado? Palmas, palmas, palmas. Cara, tu trouxe algo maravilhoso. Se Fábio Assunção ou Daniel Alvim não fossem casados ou tivesse um relacionamento, não tinha esse vídeo. E a mulher do Fábio Assunção não estava lá, né? Gritando. Mas posso falar. A mulher, ela faz um... Eu preciso falar um pouco sobre isso. Isso é um pouco bem... Eu posso concordar ou discordar ou não? Não é meu lugar de falar. Eu vou ser machista. Não, aí eu vou concordar. Ela vai concordar. A mulher, ela atrapalha uma treta. A mulher, ela atrapalha uma treta. Porque ela fala, para! Isso só contribui. Um pouquinho over. Não é? Um pouquinho. Para! Vocês são amigos! Não fa... Isso, para mim, é dar porrada. Vai lá. Concorda? Não, mas pensa o seguinte... É você que está falando. Não, mas eu quero saber, você pode falar discorda. Estou brincando. Você pode falar discorda. Mas pensa o seguinte, ela está também protegendo o investimento dela. Pensa o seguinte, imagina que eu brigo com um amigo meu. Ela fala assim, não, mas digamos que ele é advogado, alguma coisa. Vai que ele te processa, aí tu vai pagar como? Ela já pensa, se se pronunciar... Puta, me dá problema seguro. Mas você acha que a mulher tem essa cabeça de cara, puta? Fábio vai ter que ir na comarca, quinta... Não sei se vocês perceberam, a gente tem uma mulher aqui, a gente pode perguntar para ela. Mas ela não é casada, então não funciona. Foi duas vezes. Mas ela teve relacionamento, não teve? Ela pode falar. Não pergunta para ela se ela é mulher primeiro? Você é mulher? Eu me considero. Estou pronto. O que você acha? Você não acha que a mulher acaba incentivando a briga para acontecer e depois ela salva a briga depois? Porque depois ela fica sendo a dona da razão. A mulher gosta de ser a dona da razão. E vai virar para ele e falar assim, eu não falei que era melhor você pedir desculpa? Eu não falei que não era para brigar? Posso falar? Isso é verdade. Então a mulher incentiva para ele brigar e depois ela dá um esporro nele e ele fica um mês fazendo tudo o que ela quer porque ele estava errado. E eu tenho certeza que durante esse vídeo acontecendo, as duas mulheres, uma a outra estava assim, uma olhando para a outra e falando assim, viu, Marta? É isso. E eu recebi notícias que quem ia pedir as desculpas eram as duas mulheres, nem eu aparecer. Eles que resolveram aparecer. Elas iam, desculpa pelos meus maridos, a gente que é amiga, não briga, ia ser nesse lugar. Você me permite uma outra coisa? As mulheres salvaram essa treta. Claramente, muito bom. O Arthur trouxe aqui, a gente tenta e o Arthur trouxe de Curitiba diretamente uma informação privilegiada, é a mulher que salvou. Agora, uma briga onde tem um cara que é casado e uma pessoa que é solteira, como é que funciona? Só o casado vai tentar pedir desculpa? Porque o solteiro não pensa em pedir desculpa. Isso aí, agora você foi num ponto importantíssimo, tá? Se Deus quiser nessa briga o casado é que bate o solteiro apanha porque daí o casado pode te pedir desculpa. Porque se o solteiro bater, ele vai sair por aí e solteiro é um bicho perigoso. Eu vou te falar, eu estou brigado com um amigo meu, ele é solteiro e eu sou casado. Então sai fora. A Emily fica assim comigo, pô, vai lá, fala com o cara. É esse café da manhã que decide, às vezes. Ou foi no café da manhã. Porque à noite, a adrenalina estava, eu vou matar ele, o Daniel é um bosta. Aí dormiu, aí ela falou, amor, ela só fez assim. Isso, isso. Tanto é que eles almoçaram juntos. É aquela, sabe o que é isso? Aquela cena, é o cara puto aqui no celular, ela fazendo um cafuné. Aí dormiu, acordou, aí ele falou, pô, você acha que eu peguei muito pesado? Aí a mulher falou, Fábio, você quer ouvir? Isso. E, nossa, perfeito. Exatamente. Fábio. Não precisava. Não precisava. Mas peraí. Filmou, olha aqui. A Emily é assim contigo? Assim bem tranquilinha? Qualquer mulher. Não, porque comigo ela ia chegar. A Emily? Não, não, não. Eu não comi pela mão. Opa! A minha esposa comigo, ela falaria assim, vai brigar nada, vai fazer nada disso, daqui a pouco tu vai estar dormindo, para. Fica bem com o cara, é melhor pra todo mundo. Então, mas a mulher sempre tá, a mulher nunca tá, você viu a merda? Ela não faz isso. A mulher, ela tem uma coerência, a mulher tem uma elegância que ela fala, é, é, eu vou contar. Mas também é direito dela falar do jeito que... Posso contar, eu posso contar, eu preciso contar um negócio pra vocês, eu comprei um bar em algum momento da minha vida, eu tive um bar. Senta aqui lá. Posso falar, posso falar como é que foi a cena da Emily depois que deu merda no bar? Porque o bar deu merda, eu abri um bar e eu preciso falar pros meus amigos todos que estão aqui na casa dos 30 e poucos anos que sonham em ter um bar, não tenha. Expectativa, balada, realidade, pega gelo 3 da manhã, é uma merda ter um bar. Eu tive com alguns amigos meus. Depois que deu merda, porque a gente acabou a amizade e o caralho é 4, eu tenho essa cena. Tô eu aqui sentado, a Emily chega pra mim e fala assim, posso falar? Aí eu falei, pode. Ela, brincou de bar? Cara, eu falaria muito isso. Nossa, eu não, né, brinquei. Maurício, brincou de bar, aí eu, foi legal, foi uma experiência. Aí ela fala assim, o que que eu falei pra você? Você falou pra tomar cuidado. O que que eu falei pra você? Não, que ia dar merda e tal. Tá bom. Tá? Agora você pode me escutar um pouquinho mais? Eu posso. Ela, tá bom. Quer pizza? Acabou. Me destruiu. Falou tudo que eu queria. Acabou. É a frase. É a frase que resume o que aconteceu com o Fábio Assunção. A frase pra um homem de 40 anos, brincou de bar, ela é pior que um soco. Ela é pior que um soco. Foi um soco na cara. Foi um soco na cara. Vamos lá continuar vendo o vídeo aqui? Tem mais? Por favor, tem. Tem muito. No final eles dançam. A gente vem aqui fazer esse vídeo, justamente porque ficamos incomodados com o fato de... Pausa. Eu preciso só mostrar um negócio. Volta lá, Leoni, por favor. A quantidade de coisas que o tipo... É uma dor deles dois. E essa dor deles dois, já tá o TikTok ali, o Instagram. Fábio Assunção Oficial. Aí já tá Canal All. Já tá Insider. Splash. Dromedário. O bagulho vai aumentando, velho. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando. E era só uma treta. Continua, por favor, que é interessante. Enfim, de estar de cabeça quente, de ter se descontrolado e de não ser da nossa ainda. Da minha, da sua, enfim, Fábio, que eu sei que não é, que é melhor. A gente é irmão. Cara, a gente é muito irmão e... Quando essa foi escalonada e aí, enfim... O Fábio não queria estar aí. Não queria. E tem uma coisa da marca d'água que você falou. Tem a marca d'água original, que é arroba Fábio Assunção Oficial, ele não queria que roubassem o conteúdo. Não entendi. A desculpa, que é justamente uma coisa que a gente quer botar em todos os canais, ele não. Ele botou ali. Ele falou, cara, faço questão. Talvez até... Como foi essa negociação? Isso também é importante. Ele chegou para o Daniel, Daniel. No meu ou no seu? Fábio, tem mais alcance. Postou em collab no Instagram. Como que foi? Eu estou os dois, né? Muito bom. Senhoras e senhores, eu queria parabenizar e aplaudir aqui a presença permanente. Passou cinco minutos. Foi o combinado. Palavos para o Arthur, que trouxe muita informação. Obrigado, Arthur. Foi melhor que o Índio. Opiniões fortíssimas. Votem aí quem foi melhor e a gente... Puta relógio da próxima, dá para mandar um pouquinho mais que 350. Foi o que eu falei no início. Vamos continuar vendo o vídeo, que está bom isso daí. Não vai dar nenhuma satisfação assim na internet, é porque... Mas está dando. Não precisa dar satisfação, mas está dando. Você está sem elefante o cara, não? Espera aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não é o que a gente pratica, não é o que a gente... Pausa, 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 pausa. Está chato, já. Não é o que a gente pratica. Quem pratica briga, irmão. Porra! É isso que me incomoda. As pessoas praticam crossfit, sei lá. Sim, mas a pessoa fala assim, eu entendi o que aconteceu e eu juro por Deus que eu vou usar o termo empatia. Eu tenho empatia com o Fábio Assunção pra caralho. Por quê? É uma merda a situação tal. Mas aí quando ele usa esse discurso, não é o que a gente pratica, isso não é da nossa índole. Como se tivesse um mercado de pessoas, de amigos que falam, Mano, toda terça-feira é porradão pra resolver. Não tem. Porra! Ninguém pratica isso. Porque se praticasse isso, o Léo Dias tava bilionário só filmando, esperando ali. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Ou então tava pobre, né? Porque é demanda. É verdade. É ter muita demanda. É virar normal. Se isso fosse normal de um brasileiro, esse vídeo ia ser só um, ah, da hora. Mais um dia, mais uma terça. Vai, continua, por favor. Vamos finalizar esse vídeo? Vamos lá. Pelo amor de Deus. É demais. E acho que também não é isso. Briga, discute, faz as pazes e vida que segue. O cara parece muito elefante. Aí hoje a gente se assustou porque veio essa notícia, então a gente tá aqui. Enfim. Pausa. Parou. Vamos parar. É. Obrigado. Melhor que ele fala assim, amigo é isso, a gente briga, discute, se bate, mas a gente se assustou porque tava todo mundo sabendo. Amigo é isso? Então, mas é que tá. Vamos lá. Agora eu quero bater esse papo. É muito boa essa pergunta. A gente vai abrir uma brecha maravilhosa de pensamentos, mas talvez a amizade deles é uma amizade que não tinha celulares antes. E eles fazem isso realmente toda quarta. Porradaria. Luta, luta, luta. Por isso que ele se assustou, porque nunca tinha sido gravado, será? Sabe, exatamente. Tipo assim, é uma pessoa que não tá adequada aos hábitos de hoje. Então assim, irmão, aqui é porrada. Agora o cara fala assim, hoje em dia não dá nem mais pra sair na porrada na rua. Essa é a frase que eles tão falando por aí entre os amigos. Cara, tava eu e Fábio, discutimos, normal. Saímos na porrada ali na Paulista, como sempre foi de praxe. E agora filmam e jogam. A gente não consegue ter liberdade pra sair na porrada. Exato. Entendeu? Consegue mandar mais o irmão no cu tranquilamente. Sim. Não consigo mais enfiar, mandar o... O irmão tá puto, eu não posso mais ser enfiado no cu de alguém. Isso que é. Porque vão filmar? Antigamente era um evento a porradaria, né? É. Que quase chegou em vias de fato do João Gordo com o Dado do Labelo. Muito bom. Que inclusive vai falar tá aí hoje também, né? Então vamos já direto pro próximo assunto, dela o link do Chiquinho, que é a Vanessa Camargo. O que que aconteceu? A Vanessa Camargo... Ela foi pro BBB. Maravilhosa. Ela foi expulsa do BBB, teoricamente, por agressão. Deixa aberto aí quem acha que foi, quem acha que não foi. E quando ela saiu, ela deu uma entrevista. Joga a câmera aqui na Marcela, por favor. Ela deu uma entrevista. Obrigada, dando protagonismo pra mulher. Ela deu uma entrevista falando que ela não tava mais com o Dado do Labelo. Eu vi a entrevista no Fantástico, falando que ela não tava mais com o Dado do Labelo. E após essa entrevista, ele fez uma música pra ela que eu entendo que ela não tá mais com ele, né? Será que ela não fez isso pra limpar a imagem dela? Então, eu acho que isso daí é a Globo falando assim. Ô, Vanessa, você saiu meio com racista. Deixa eu te contar um negócio. E agressora. Agressora. Se você continuar namorando o Dado do Labelo, eu não consigo te defender. Pelo menos a parte da agressão dá pra defender. Você não consegue tirar o Dado. Talvez daí é tipo assim, dois meizinhos sem Dado. Limpou a imagem. Dois meizinhos sem Dado. Entrou o patrocínio. Pá! Volta a Dado do Labelo. Eu não sei. Porque o Dado do Labelo é uma limpada de imagem sempre na vida da Vanessa Camargo, né? Porque ela namorava ele, aí separou, bombou. Aí voltou com o cara. Big Brother. Vamos explicar também quem é Dado do Labelo, né? Um cara meio polêmico aí. Não, o Dado do Labelo é outro cara que eu tenho muito empatia. Eu imaginava uma briga maravilhosa de Dado do Labelo e Fábio Assumpção. Uma briga dos anos 90 maravilhosa. Porra, meu amigo. Essa briga é boa. Essa briga é boa. E eu quero ver o Dado achar o Assumpção, hein? Enfim. E tem uma fala do Dado que ele fala sobre agressão e tudo mais, que quando ele vai falar da Viviane Saraiva, que foi a mulher dele, ele fala que ele não agrediu ela. Ele só riscou o carro dela. Maravilhoso. Isso pra ele não é agressão. Ele só riscar o carro dela. Mas o que eu quero falar é o seguinte, Vanessa Camargo, ela fez uma declaração lá no Fantástico. Eu vi o vídeo, é maravilhoso. Ela tá muito assustada com o que aconteceu. Porque diferente do Fábio Assumpção, que dá tempo de você pedir desculpa no dia seguinte, lá ela falou uma merda, sei lá, em janeiro. E agora ela tá... Oi, eu falei isso. Ela não tá sabendo o que tá acontecendo. Nem lembra mais. E aí eu falo, mais uma... Existem dois tipos de pessoas, existem dois tipos de entidades, de institutos que fazem o bem para o Brasil. Um deles é o Léo Dias. Graças ao Léo Dias, as traições diminuem consideravelmente. Porque o cara fala, eu não vou num motel com a amante que alguém vai filmar e vai mandar pro Léo Dias. As pessoas brigam menos porque o cara fala, vou sair na porrada, vou filmar, vou mandar pro Léo Dias. Então o Léo Dias é uma instituição que protege o brasileiro médio. E a outra instituição é o Big Brother. Porque todo mundo que vai pro Big Brother, sai do Big Brother meio tipo, eu vi o que eu fiz, eu repensei e agora eu sou uma pessoa melhor. Todo mundo sai uma pessoa melhor do Big Brother. Inclusive eu acho que essa deveria ser a tática do Boninho pra contratar pessoas. Porque a galera fica com medo. Fala, você não quer ser uma pessoa melhor? Eu fiquei sabendo que o Oxo, ele foi pro Big Brother. Ele entrou no Big Brother e aí ele vira o Oxo. Porque a pessoa sai... O Oxo é a merda. O Oxo é a cultura que falta. A geração Z tá numa cultura rolando. É o Oxo, na verdade, que fala no Oxo. Bacana. Agora eu até perdi meu raciocínio. Eu me perdi aqui mesmo. Não, o raciocínio é o seguinte. Olha o que o Big Brother tem feito pela população. O Big Brother ele pega uma casa e joga várias minorias. Aí do lado dessas minorias ele coloca Rico Branco. Fudeu. Porque ou o Rico Branco ele vai falar assim... Caralho, eu não posso me fuder. Eu não posso falar pra gorda lá... Oh, lava a louça porque vai dar uma merda do caralho. Por que que... Aí vai no Twitter. Por que que a gorda aqui tem que lavar a louça? Bah, 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 dá uma merda. Instituição da louça do Brasil da gorda do caralho. Então o cara fica... Detergente IP postando. Exato. Gorda não lava a louça. Aí começa o barato. Todo mundo pode lavar a louça. A resta é lavando louça. Vai ter gorda lavando louça sim. Exatamente. Aí começa uma merda. Aí o cara fala assim... Caralho, eu vou fazer um personagem que abraça todas as minorias. Então o brasileiro médico que assiste fala... Olha que legal, temos que estar abraçados a todas as minorias. Ou o cara faz uma merda com a minoria e ele vai aparecer pedindo desculpa no Fantástico. Então sempre no final é... Puta que pariu, o Big Brother tá fazendo um movimento que todo mundo olha e fala... Caramba, o branco tem que se fuder. O hétero babaca tem que se fuder. E sempre vai cair nisso. A Vanessa Camargo, ela deve ter pensado muito na hora... Ela fez umas merdas, mas imagina as merdas que ela não fez. Que ela pensou e ela falou... Eu vou me fuder se eu falar aqui. Maurício, eu acho que agora vou ser contrário novamente aqui a sua opinião, tá? Pra gerar um conflito que é a seguinte. A Vanessa diz ao vivo no primeiro dia de Big Brother... Estou aqui pra mostrar quem realmente sou. Aí fudeu, né? Não, mas é que tá. Mas aí eu tenho uma visão sobre essa fala. Eu tenho uma visão sobre essa fala. Mande sua visão, fala. Estou aqui pra mostrar quem realmente sou. Beleza. O problema é... O Twitter fala... Eu estou aqui pra distorcer o que você realmente é. Porque... Nem de repente ela vai nesse sacamargo. Qualquer pessoa que entra no Big Brother... Entra com ego lá em cima falando assim... Eu vou bombar. Porque tem uma amiga que fala... Amiga, se você vai no Big Brother, você ganha. Você é incrível. Eles precisam te conhecer. Só que a pessoa entra. Por dia, o Big Brother oferece 24 horas de conteúdo. O que sai no Twitter, o que sai no Léo Dias, o que sai no Gossip do dia, no Babadei, no Caralhei... É 12 segundos do momento merda dessa pessoa. E esses momentos são selecionados. Porque todo mundo faz merda. Mas, óbvio que o da Vanessa Camargo vai gerar mais mídia do que o do Carlinhos Skate que chegou agora. Então, o Carlinhos Skate tá fazendo merda pra caralho, é o Carlinhos Skate. A Vanessa Camargo vai ser filmada. E esse é o grande problema de você ser uma celebridade num programa como esse. Porque, caralho, em 24 horas vai ter um viral de 12 segundos de você fazendo alguma merda. Porque você é humano. E ainda aconteceu o que com a Vanessa Camargo? Parece que ela foi considerada racista. Eu não assisti, mas pelo que eu entendi, ela foi considerada racista. Ela sumiu que foi, né? Ela sumiu. Mas aí eu já não concordo. Não concordo? Eu não sei se ela sabe. Tu não concorda com ela mesma sobre ela? Isso daí pra mim é tipo uma cartinha aqui, ó. Vanessa, você quer fazer show em Cuiabá? Quero. Lê isso daqui. Decorou? Fala. Não sei, cara. Eu vi a entrevista e se era pra ela ler alguma coisa, alguma coisa ela pulou de ler. Porque ela se embabacou em algum momento, não foi? Estamos aqui com essa repórter especial, Marcela, que pode dizer mais. Ela se embabacou, na sua opinião, em qual momento? Ah, em alguns momentos ali ela falou que não falou alguma coisa lá dentro da casa. Daí veio o VT do Fantástico mostrando. Ah, sim. Que ela falou que ela nunca disse... Em momento algum ela falou que não queria dormir no mesmo quarto que o Davi. E aí na hora veio o VT ela falando. Eu não durmo no quarto com ele. No mesmo quarto com ele eu não durmo de beijo. Caralho, fodeu. Aí é isso que eu tô falando. É o 12 segundos que vai te dar merda. Isso daí foi Vanessa Camargo. Ela se fodeu então. Ela separou do Dado do Olabella. E aí eu preciso falar um negócio. Se eu sou o Rafinha Abastos, eu pego todas as declarações que a Vanessa está dando sobre perdão, sobre errei. Jogo pra Vanessa e falo, me devolve o dinheiro. Sim. É, eu acho que isso não vai acontecer. Primeiramente, não vai acontecer. Segundo que é bom pro Rafinha esse momento da Vanessa, né? Ele já nos confidenciou. Sim, é bom. Falou que você tá muito feliz e a gente fica feliz por um comediante feliz que vai fazer gente mais feliz. E pra finalizar, você quer falar alguma coisa? Eu vou levantar uma pauta. Quem vocês gostariam de ver no BBB, que acho que vai sair pérola aí. Ah, mas muita gente. Eu gostaria de ver... Felipe Nelson. Todo mundo eu gostaria de ver, porque todo mundo vai se foder no Big Brother. Todo mundo. Todo mundo. Eu iria mal. Eu já fui chamado e não vou. Não, iria de jeito nenhum. Não tem como... Cara, eu tenho que esperar muito tempo pra ir pro Big Brother. Eu tenho que esperar o... Eu tenho que ter alguma parada pra galera. O Maurício tem que ter DH. Vamos salvar o Maurício. Eu tenho que ter alguma coisa do tipo... Alguma minoria. Sarampo. Eu tenho que ter sarampo aí. Você tem que estar com alguma minoria pra entrar. Puta, o Maurício tem sarampo, gente. Endomorfos. Representando os endomorfos no Brasil. É. O endomorfo... Quem não sabe é o biotipo. O meu biotipo é endomorfo. Que é o cara que malha, tenta emagrecer e não consegue. É isso. Eu e o Chiquinha, a gente é... Lembro o Detona Ralph. Ele lembra um pouquinho o formato. O fordo. Nós somos fordos. O dia que fordo for uma minoria, dá merda. Gente, você tem que entender o mundo do fordo. Aí eu vou pro Big Brother. Porque se eu for assim, eu tô fudido. Não dá pra ir. Não dá. Eu vou falar pro cara. Lava a louça. Por que ele falou lava a louça pro cara que tem o cabelo pra cá? Fudeu. Dá uma merda do caralho. Não quer ir, não. Só pra fechar a tampa aqui. Eu achei um conteúdo da Vanessa Camargo. Ela falando um tempo atrás. Que eu acho que faz muito sentido. Achei que tem uma responsabilidade social. Que é... Shainiro. 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 Shainiro me. Shainiro. Shainiro me. É uma letra dela. Fica a dica pra quem quiser linkar. Quem quiser linkar, linkou. Temos aí. Tem o vídeo do Dado. Quer ver ou não? Da música que ele fez. Ah, vale a pena, hein? Tá bom ver. Vamos fechar com o vídeo. Tô aqui com quase mil pessoas ao vivo. Quero falar de delegado da Cunha. Vamos lá. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Vamos falar um negócio assim. Eu já vou fazer o L, vou fazer a arma, vou fazer o T do Toys, o M. Mas assim, passou dos 35, corta o cabelo. Eu preciso falar um pouco disso. O que é isso? A gente precisa falar um pouco disso. Eu te corto. Deixa a galera ter cabelo grande. Então deixa, faz o que você quiser. Também deixa a galera usar o Alavê. Faz o que quiser. Usar calça Saruel. Faz o que quiser. Mas aí é uma opinião. Assim, entendeu por que eu não posso ir pro Big Brother? Ou eu vou ter que deixar o meu cabelo crescer e ir pro Big Brother e a galera falar. Mas é porque ele tem cabelo grande. Tô sacanhando o gordo de cabelo grande. Cabelo grande tudo bem, mas luzes já não precisa. Já não dá. Aí eu concordo. Vamos lá, continua aí, por favor. Meu coração em dois, quando um de nós dois sumiu, o cheiro dos lençóis e o brilho do olhar se apagou. Eu fiz uma pausa para o Leone. Pausa, 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 pausa. Já viu o suficiente. Eu tenho uma questão. Maurício, um multi-instrumentista, conhece muito de música, um dos maiores especialistas de Beatles do Brasil. Obrigado. Avalie essa canção numa questão técnica, tá, Maurício? Uma questão técnica. Eu vi uma vez um vídeo da Dolabella. Ele parece que toca muito bem, mas na hora de ele fazer o vídeo, ele faz o seguinte, Chiquinho sabe, ele grava e depois ele dubla. E aí você dá ruim. Então ele é muito bom. Ele pode ser um bom instrumentista, mas é um péssimo dublador. Isso é uma coisa que a gente tem que saber. A boquinha tá fora, né? A boquinha tá fora, a mão tá no sol e você tá ouvindo ré. Sabe assim? Vira um sync meio do salgadinho no Gugu, né? É, eu tô ligado. Você tem uma acusação meio forte. É. Tá bem que você não é tua boca, eu não é minha. É uma acusação forte. É. Mas a questão pra mim é... A música do Dado, ele tá falando, ah, os lençóis, o cheiro dos lençóis. Partiu meu coração em dois, porra. Partiu meu coração em dois, eu entendo. Mas o cheiro dos lençóis, ele já tá há 25 dias com o cheiro dos lençóis. A mulher tá no Big Brother. Ela ficou lá dois meses. Ele tá cheirando há 25 dias o lençol da Vanessa? Ah, ele tá precisando lavar lençol. Tá precisando lavar lençol. Ou será que a Vanessa Camargo... Agora eu vou soltar um negócio aqui que são perguntas do achismo. Será que Vanessa Camargo já queria separar e ela falou que precisa ir pro Big Brother, pro Dado ir se acostumando? E pergunto mais, será que Vanessa Camargo é que lavava os lençóis de Dado pra ele ficar sentindo esse cheiro até hoje? Não sabemos. Ah, machista. Vamos lá, termina aí a música que... Puta que pariu. Vamos lá. Isso é terminado. Isso é terminado. Precisa. Peraí, vamos ver. A postagem foi... Eu sei. Vacilou. Pausa, o que ele fez de... Agora eu não sei. Ele bateu, né? Não, não, não. Não bateu nela. Não, não, não. Não, não, não. Acabei de ver o que eu falei, né? O que ele fez? O que ele vacilou? Ele tá expressando uma mensagem. Eu acho que... Eu vacilei demais. Se cavar muito, a gente vai achar merda. Não, eu vacilei demais. Ele tá falando algo. Eu vacilei demais. Mas não bora cavar isso. Mas será que a Vanessa Camargo chegou e tinha um vídeo do Léo Dias? Que ele falou, vou mandar só pro Dado do Olabella. A gente não tá sabendo. Mas o Léo Dias é parceiro assim? Não sei. Será que ele faz o... Ou ao contrário, tipo, recebeu um vídeo. 20 mil pra não soltar. Será que rola isso? Será que é o contrário também? Eu faço um vídeo andando na Paulista e fica uma mulher, nossa, que pausão. Aí filma e manda pro Léo Dias. Posta aí. Maurício Meirelles tem pausão. Internautas. É muito bom. Internautas também eu gosto. É, internautas comentam pausão de Meirelles. E fotos de praia. E fotos de praia. Agora, agora... Agora eu quero... Porque pode ser reverso também. Eu quero que você... Eu tinha que ter o Léo Noites, que é o cara que só fala bem. Léo Noites. É, você falou. Tá ligado? É o Léo Noites. Ele só fala, nossa, fulano ajudou. Agora o pessoal, o pessoal tá criticando o Dado aqui. A gente ouviu, Maurício. É ruim, não sei o quê. Se fosse Caetaninho Veloso cantando a mesma coisa, ia falar o quê? Eu vou falar assim, eu não achei ruim. Ele canta afinado, ele toca violão. E eu acho que a galera tem um estigma também do Dado do Olabella, porque a galera vai encher o saco. Mas não tá ruim, ruim não tá. Deixa eu ver, continuando aí. Pelo amor de Deus, acaba isso, Maurício. Acabou? Não, acabou hoje. Peraí, vamos ouvir. Ele tá dando mensagens. Sabe o que é? Pausa, pausa. Esse é o grande problema do jovem. Não. Ninguém escuta até o final do Dado do Olabella. O problema, o problema. Ele tá contando coisas muito fodas. Vou expor, então. Cara, eu acho que se... Porque é falado da Cunha. Se falo da Cunha, calma, peraí. Se falo... O Dado do Olabella tá contando tudo o que tá acontecendo e a galera fala, não aguento um minuto da música. E aí, chegando o refrão, ele tá contando... Ninguém viu. E ele tá lá, porque ela e o Davi tem um combinado muito importante. Só que ninguém foi até os dois minutos. Entendeu? Bom, não precisa mostrar até o final. Obrigado, obrigado. Tá aí. Vamos terminar. O delegado da Cunha também esteve no Fantástico... O Fantástico... O Fantástico... O Fantástico é o achismo 2021. Não, o Fantástico é o Domingo Espetacular versão Globo. Tá. Né, o Domingo Espetacular. Muito estelionato passando. Pega aí, pode pegar. Bom, a galera acabou de perceber... É o editorial do Fantástico, né? Fica a crítica ao editorial, né? Muito... O delegado da Cunha, ele foi denunciado pela sua companheira, não sei se a esposa, se a namorada. E... Enfim, muita gente mandou mensagem pra mim do tipo assim, você que colocou o delegado da Cunha no mundo. Exato, exato. Um pouquinho. É. Um pouquinho é. Não, cara. Ah, um pouquinho. Então a culpa é do... Não, não tô falando que é culpa sua. Tite, você é culpado pelo Daniel Alves, hein? Você ajudou a bombar o da Cunha. Agora você não ia saber que o cara é um doente. Porra, pelo amor de Deus. Então assim... Se o padre lá, o padre punhetinho, não é culpa tua também. É tipo... Você ajudou o cara. Gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá. Eu vou ser totalmente contra a sua parada. Que isso? Se você pega o delegado da Cunha, que acabou de espancar uma mulher que tá comprovado, aí você joga o cara pra bater um papo, aí você tá dando palco. Não, concordo. Se você pega... Eu não tô discordando de você. Deixa eu falar agora. Você fez uma acusação, agora eu vou terminar ela. Agora dá. Divide tela, inclusive. Se você pega o Leão e culpar o Leão porque o Robinho jogou na seleção que o Leão... Você deu palco? Eu dei palco pra um delegado. Sim. Ele, no caso, era um delegado e eu queria entrevistar delegado. Aqui eu dou palco pra todo mundo. Eu entrevisto pedreiro, eu entrevisto faxineira, entrevisto gente de esquerda e gente de direita. Você jogar... Olha, você é culpado pelo cara bater na mulher. Ah, cara, é deficiência o cara falar isso. Me desculpa. Você bombou, ajudou a bombar. O que ele faz? Não tem nada a ver. Tudo bem, mas eu ajudei a bombar. Sim. Como ajudei a bombar... Quer dizer, se o Boulos amanhã bater na mulher, a culpa é minha. Não falei isso. Tipo, amanhã o... Sei lá quem. Sei lá. O padre e o Etienne. Eu trouxe aqui o... Eu dei voz pra todo mundo aqui. Eu dei voz pra... Pra... Sei lá. O padre. Se o padre fizer uma merda, a culpa é minha? Não, não tô falando isso. Não, a culpa não é sua. O padre sai de balão e já tinha... Se fudido. Tá louco? E aí o que eu quero... Aí as pessoas falam... Eu quero ver o que o Maurício fala sobre o delegado da Cui. Se de fato isso aconteceu, se essa denúncia é realmente comprovada... Se ele for condenado. Se ele for condenado, se ele é um criminoso, eu espero... Que ele seja preso e detalhe... Com alguém filmando igual ele fazia. Porque ia ser maravilhoso. Pra gente render bauta. Exatamente. Exatamente. Esse looping, né? O próximo cara que vai aparecer no YouTube da polícia é o cara que prende o da Cunha que foi o primeiro a aparecer. Por isso que eu queria terminar... A própria equipe. Por isso que eu queria terminar esse vídeo... Tem superchat, hein? Não, não, não... Tem superchat? É, gente grande, gente grande aí. Ah, é? Por quê? Primeiro tem dois, vou agradecer ao Danilão dos pedidos. Mandou aí dois superchat, não perguntou porra nenhuma, mas valeu. Se estuda a gente pra copiar lá, vou falar também. Não, ele mandou porque ele quer que eu mande quatro. É. Existe uma amizade. Eu só queria finalizar antes com uma parada... Eu não vou finalizar, mas a gente vai pro superchat. Mas olha o que... Qual que é a relação dos três casos? A relação dos três casos é que o mundo é cíclico. Vou dizer, Fábio Assunção está falando pro amigo dele, não perca o controle. Vanessa Camargo está pedindo pras pessoas perdoarem ela de uma coisa que aconteceu igual foi com a Rafinha. E o delegado da Cunha pode ser preso e ser filmado em sua prisão. Ou seja, talvez amanhã da Atena traficando drogas. Porque aí... Como diria CPM 22, o mundo dá voltas. Tudo tem uma relação. Fala aí do superchat. Ó, tema aqui, deixa eu pegar aqui na mão aqui pra não dar ruim. Isso aqui, ó, o Du Higashi, ele criticou a gente. Ele falou, isso aqui tá parecendo plágio dos vídeos do react do Murilo Moraes? Do Muras? Aí xingou demais. Eu adoro essas pessoas. Eu adoro essas pessoas. Murilo Moraes, ele xingou muito. Deixa eu falar, eu não sei. Ontem à noite, Muras, botamos num telão. Pode ser um cara incrível, não sei o que. Mas às vezes do nada o cara fala assim, e o Maurício que plagiou o meu tweet, vou ver o cara tem 46 seguidores. Tipo, as pessoas acham que as ideias por elas serem parecidas não necessariamente são cópias. Pode ser parecido com o do Murilo Moraes. Do Murilo Moraes, sei lá quem. Um abraço com o Muras, inclusive. O cara lá do Dias, enfim, nada a ver. Mas eu não vi. Eu posso falar um negócio? Chato. Se for quem eu tô pensando, é chato. Tem muita gente que faz isso. Não é só a gente. E não é só o Murilo Moraes. Tem muita gente. Parece que não foi ele que inventou, né? Parece que não foi ele que inventou. Mas pro lado bom, temos Patrícia Evangelista dizendo, Oi, Maurício, estou viciado em você com todo o respeito. Te acho uma pessoa muito inteligente e criativa. Você alegra meus dias. E é a Evangelista. Ela está tentando me evangelizar. Muito obrigado, Patrícia, contribuindo maravilhosamente. Me deixa o Insta. Um beijo, Patrícia Evangelista. Que Deus te abençoe. E temos que agradecer que hoje tivemos mais de mil pessoas ao vivo com a gente. A pergunta não é quem esteve, é quem não esteve. Aí que tá. Porque quem esteve, obrigado. Mas por que um bilhão de pessoas não estiveram? Nossa. O que que tá fazendo essa hora? Tá vendo o copo meio vazio. Tô vendo totalmente vazio. Um bilhão de pessoas clicaram aqui e falaram, não quero. E mil ficaram. É verdade. Isso é verdade. Por que que você ficou? Quanto que caiu de audiência no momento que o índio me botou numa... Me botou como culpado de uma parada e me fudeu mais ainda. Esse foi o momento do pico. Esse foi o momento do pico. Esse foi o momento do pico. Foi o pico. Foi o pico. Aí. O cara me jogou na merda. É, eu acho que a gente precisa mais desse debate aí. Índio e maurista. E aí sempre o índio perde. O cara me fudeu. O cara me jogou na merda ao vivo. Você interpretou errado. Eu sou o culpado pelo delegado da Cunha agora. A história é bombar. Aliás, eu tô torcendo de verdade. Pra mais convidados do Axismo se fuderem. Porque nessas views aumenta. Não aumenta. Aumenta. Eu tô torcendo pra alguém do outro lado. Porque assim, o delegado da Cunha talvez ele tá ligado à direita. E aí ele fez merda, a culpa é do Maurício. Então eu tô torcendo, cara. Eu vou fazer igual o Léo Dias tá fazendo. Cuidado, hein. Colocar pessoas da esquerda envolvidas em alguma criminalidade. Algum que já tenha vindo para o Axismo pra eu falar. Tá vendo? É dos dois lados que eu trago imbecil. E aí por aí vai. Pra não ficar... Verdade. Por enquanto só tem da direita, né? O que a gente tem da esquerda pra trazer pra... Putz, tem uma galera, hein? Vou fazer merda. Direitos humanos envolvidos com o PCC. Tem coisa que não dá pra falar ao vivo, né? Tem coisa que não foi aí no Ministério Público, não olhou. Então é melhor a gente não falar. Em breve, teremos aí... Quem? Botar quem? O Boulos vai estar fazendo mais de breve. Talvez foi a gente que armou pra limpar a barra do Axismo. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência. Fizemos uma horinha aqui. Talvez toda quarta-feira a gente vai fazer esse formato. Vocês gostaram do formato? Escreve aqui. Formato é geralmente pegar a notícia da semana e decupar ela por vários, digamos... Prismas. Prismas. A gente teve hoje três notícias. A gente achou que uma não ia render. Acabou rendendo bastante. Tivemos outras duas notícias. Talvez semana que vem com um assunto mais bombado a gente vai fazer só de uma notícia. E por aí vai. A ideia aqui, obviamente, é debater de forma achística e imbecil sobre todos os primas de uma notícia. Temos alguma coisa pra falar? Só que eu não aguento mais a família do Berler lá em casa. Peço desculpas aí pela ideia do microfone único no início. Foi horrível essa ideia. Aliás, é uma transmissão ao vivo. Você que chegou agora... Mas me corrigi durante o jogo. O importante é isso. Exatamente. Botou quatro volantes e aí ele falou... Tive que tirar o volante e botar o... Tirou o cara com sete minutos de jogo. É, exato, exato. E o volante tá caro. Meu Deus, certo. Tomamos um gol do City logo no início. Mudou o time, pô. Mas é isso. Obviamente, tivemos problema na transmissão e é normal. Eu quero parabenizar toda a equipe que fez isso acontecer. Mas é normal. É ao vivo, vai ter problema. O som não vai sair. Nada que uma porrada no barco, o cara do áudio. Exatamente. Então a gente tá indo agora encontrar Fábio Assunção e Daniel Alvim aqui do lado, que vão bater irresponsáveis por esse chat não ter sido tão bom. Tá bom? Um abraço pra todos. Perfeito. Muito obrigado. Tchau, tchau.